Este grupo de amigos veio de luz para curtir o carnaval em Lagoa da Prata na maior animação. Primeira vez em Lagoa da Prata? Não, várias vezes em Lagoa da Prata. O que você está achando do carnaval? Ótimo, não existe igual. E você, o que você está achando? Ah, eu estou gostando demais porque muita gente bonita, né? E cerveja para não ficar louco aí. O parque de exposições foi tomado pela alegria dos foliões. Muita gente bonita, empolgada. E se tem carnaval, tem que ter muita música, dança e beijo, claro. Rodrigo Bergau levantou o público cantando grandes sucessos. Meu caroza, estamos de novo, caroza. Siga o seu coração, por favor, vem de mim. Siga a mão de cima, vem. Siga o que ele falou, eu estou fazendo barro, tá? Siga o que ele falou, vem para mim, para mim. A gente está no coração, eu estou lá, eu estou lá. A comitiva do curral veio direto do Espírito Santo para curtir o carnaval em Lagoa. Saímos de lá, deixamos a beira da praia para vir para Minas Gerais. Um lugar que quem conhece não esquece jamais. Valeu a pena e vou voltar aqui na exposição. A galera já convidou a gente e a gente vai voltar firme aqui. Muito mais pessoas ainda porque aqui é ótimo, aqui é top. Arthur também veio de longe, do Rio de Janeiro, para conhecer o carnaval mineiro. Nós dois temos três obras, a gente faz faculdade lá. Eu sou de Vitória, ele é do Rio. Agora, o que ele está achando do carnaval aqui em Minas? Sensacional, sensacional, bom demais. A dupla Zeneto e Cristiano empolgou ainda mais os foliões. Você, 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 eu não vou conseguir. Eu vou morrer, eu vou morrer. Eu vou morrer, mas eu não paro de beber. O mineirinho Gustavo Lima era uma das atrações mais aguardadas pelo público. O carnaval nos dá essa liberdade de fugir um pouco do repertório que a gente canta no dia a dia. Então a gente já canta a música dos outros. É um show que tem hora para acabar, aliás, tem hora para começar, mas não tem hora para acabar. E você pensa que carnaval é só para quem tem samba no pé? Nada disso. Olha só o estilo de quem curtiu a festa na boate do Parque de Exposições. Eu aprendi nas baladinhas, tá ligado? Tipo, eu vou nas baladinhas tudo, aí os caras dançam, também dançam, sabe? Nesse pique. Não importa se é carnaval, tá valendo. Eu quero dançar, danço rap, funk. E aí Tchau, tchau.